E aí gente, beleza? Como é que estão vocês? Tá tudo legal hein? Eu vou falar hoje pra vocês Algum assunto que vai fazer você que tem dificuldade em apresentar trabalho de pesquisa Seja numa defesa de TCC, seja também em um momento que você Claro, você que não tá na faculdade, tá na escola, ensino fundamental ou ensino médio E quer apresentar o trabalho e não sabe como Tem até aqueles também que tem medo, que não sabe o que fazer, não sabe como apresentar Eu vou falar algumas coisas pra vocês E vocês vão entender que o processo é muito mais simples do que você imagina Então fique aí até o final do vídeo Eu vou estar falando algumas coisas pra vocês Inclusive eu vou aproveitar a oportunidade aqui também E pedir que vocês que estão assistindo colaborem Se inscrevendo, dando seu like, comentando Porque isso ajuda a promover o vídeo e faz com que também A gente troca informações Como por exemplo, você fala que o vídeo foi bom, que o vídeo é legal Que ele precisa ter outro tipo de assunto Vocês comentam sobre tipos de variados de assunto E aí eu pego aquelas informações ali e transformo e trago pra vocês o vídeo Então isso facilita também nesse processo Então, voltando pra discussão Eu queria falar pra vocês o seguinte Dá pra apresentar o trabalho de pesquisa? Eu não sei, eu tenho dificuldade Eu não sei como falar, não sei como colocar a voz Não sei como Como é que eu devo me vestir E deve se vestir formal ou não Como é que eu devo preparar o lugar, o local Como é que eu devo preparar o meu material de slide Vou estar falando tudo isso aqui Então fique até o final do vídeo Primeiro, eu quero que vocês saibam Que vocês precisam ter consciência E que vocês tenham algumas limitações Como por exemplo A dificuldade em falar A dificuldade em colocar a voz Eu tenho, eu sou tímido Eu sou tímida Não sei como me expressar Não sei como fazer o gesto pra melhor representar o que é que eu estou falando Então, primeiro você precisa entender que você tem essas limitações E outra, quando você apresenta Existem algumas limitações também Como por exemplo, o tempo O espaço O local não é muito próprio pra você ficar se movendo Toda hora você não vai poder ficar de costa Pra o público Que isso também vai causar uma certa desconfiança por parte deles Em relação a questão que você está apresentando E aí se você vira Demonstra que você não tem domínio muito do assunto Então o que é preciso ser feito Primeiro Tenham que conhecer minhas limitações Segundo Preciso buscar as ferramentas Pra eu otimizar o meu tempo Trabalhar a minha gesticulação Tanto oral como também física E até ver com o que você vai se expressar Com as mãos Vai virar pro lado Vai ficar entre o público E entre o que você está apresentando no slide Que aí você faz essa menção pra o lado E você apontando Isso vai dar a sensação pras pessoas De que você domina o assunto Você não vai ficar voltando sempre pra trás Ficando de costa pro público Não E aí você precisa treinar isso E eu sugiro que você faça Num espelho Você faça com alguém que você já conhece Que já te conhece Pra ir facilitando Isso daí vai fazendo um trabalho gradual De você ir Desconstruindo Esse excesso De desconfiança De você mesmo De você mesmo De timidez De pouco relacionamento Com aquele que você vai apresentar O seu trabalho Inclusive tem muita gente Que tem dificuldade pra apresentar Pesquisa Trabalho de pesquisa Na defesa do TCC As pessoas que tem problemas Em relação a Durante o seu curso Na faculdade Tá apresentando também Os trabalhos Semestrais E isso vai Dificultando Mas ainda Quando você se permite Aprender É uma coisa Quando você não se permite Você faz a manutenção Desse problema em você Então Buscou as ferramentas Já entendi que eu tenho um problema Já busquei as ferramentas Terceiro Terceiro O que você vai fazer Já Pegou as ferramentas Agora eu vou Apresentar Aí busca Uma apresentação De três Quatro pessoas Uma pessoa Faz a apresentação Treina essa apresentação E aí eu falei Sobre as ferramentas Já dei as dicas Aí vai lá Apresenta E normalmente Você vai Buscar O feedback Da pessoa Saber Perguntar Foi legal O que precisa ser feito Eu preciso falar Pouco Eu preciso falar Um pouco mais Eu preciso Falar com mais volume Preciso diminuir Um pouco mais E aí Eu estou tremendo Ou não Eu estou olhando Nos olhos Nos seus olhos O que eu preciso fazer Então você busca Esse retorno E isso vai Fazendo com que Você quebre Alguns detalhes Que vai fazer Diferença lá Na apresentação Você precisa Você precisa ter domínio Também do conteúdo Você precisa ter domínio No conteúdo Então sugiro Você separar Em pequenos Tópicos O que você precisa Apresentar lá A arquitetura De como você vai Fazer isso Isso tem a ver Muito com A parte burocrática Da instituição Seja universidade Faculdade Seja Colagial Isso vai Da cultura De cada uma Dessas instituições Aí você vai Receber um modelo Do slide Para apresentar Você vai Colocar Figuras Pode colocar Figuras Mas Você vai Equilibrar Ah Eu vou Colocar O conteúdo Vou muito Alongar esse conteúdo Não Coloque em tópicos É melhor ainda Porque Faz com que Eles entendam Que você Entende Do seu assunto Então Você tem Domínio Vai Apresenta Já apresentou Aí você E tem Muita a ver Gente Essa questão De Ah Eu sou Tímido Eu sou Sou mais Provertido Isso Isso Nem sempre Vai Ser representado Na hora De apresentar Porque Eu já vi Muita gente Que Fala muito bem Quando está Conversando Com os amigos Com os colegas E quando vai Apresentar Tem medo E quando vai Apresentar Não sabe O que é Dar branco E aí Foge tudo Então É preciso treinar Porque Treinando Você vai Estar Melhorando A pronúncia A dicção A dicção Que é Essa forma De você Gesticular As palavras E isso Você precisa Treinar Também A partir Dos gestos Olha que Eu vou Em vez de quando Eu sempre faço Um gesto Para Estar Configurando melhor A minha apresentação Aqui Para vocês Então Inclusive Quando eu faço Meus vídeos Que eu estou apresentando Para vocês Eu coloco figuras Eu coloco frases Então Tudo indicativo Para que o conteúdo Chegue até você E Outra coisa também Que já é Já é para o final Assim O conteúdo Precisa chegar E para o conteúdo Chegar Aí Tem um link Entre O que você informa A forma como você Faz os gestos A forma como você Informa verbalmente A forma como você Transmite no slide Nas imagens Na parte escrita Que isso vai Estar Configurando Uma melhor Apresentação E com o tempo Você vai Melhorando a questão Da timidez Mas é preciso treinar Sem treino Você não desfaz Essas coisas Porque você tem Um pensamento Em relação A forma como você Lida com Com as coisas Com o contexto E essa forma Faz com que você Tenha reações Emocionais O pensamento E comportamento Também Que não é funcional E você precisa treinar Para que essa disfunção Ela torne-se Algo funcional Entendeu? Então Veja quantas coisas Quantas etapas Você precisa seguir Até você Chegar Para a sua Apresentação E lembre Se você tem Alguma dificuldade Busque A ajuda Necessária Se é Para a voz O fonaudiólogo Se tem Até mesmo Aqueles que Trabalham Voz Inclusive Eu trabalho Com voz Trabalho Para pessoas Que fazem Palestras Apresentações Seja TCC Seja Para Colégio Também Trabalho Pessoas Que tem Problema E dificuldade Em relacionar-se Com outras Pessoas E esse trabalho Interpessoal De público Para apresentar É isso que eu trabalho Também Além De Trabalhar Com Com voz Que é Para as pessoas Que cantam Então se você tem Alguma dificuldade Eu vou deixar Vou deixar Aqui ó Inclusive No começo Do vídeo Já tem Minhas informações Mas eu sempre deixo No começo E no final Para que você me busque Lá no Instagram Converse comigo Mande uma mensagem No direct A gente conversa E A gente Pegue E ajeita Alguma coisa Para você começar A fazer Esse trabalho Tudo bem? Se você gostou Do vídeo Deixe seu like Comente também Porque isso é muito importante Eu vou ficando Por aqui Fui